Isso é armadura de claves. E é neles, e é a partir deles, e é olhando para eles, que nós encontramos a tal tonalidade. Vamos entender o que é tonalidade? A tonalidade é a nota ao qual deu base para escrever uma composição, para criar uma música, para transcrever uma partitura. É a nota ao qual está toda baseada a nossa partitura. Então, a tonalidade é aquela nota ao qual deu origem a uma certa ordem para criar a música. Ou seja, em D maior, em D maior, em Sol maior, em Cb maior, em Pá, Sostenido maior. Ou seja, qual foi o tom? Qual foi a nota que foi a base para estruturar toda a nossa composição? Escala, acorda, harmonia e assim por diante. Isso é a tonalidade. Como nós olhamos a tonalidade? Olhando para a armadura de clave. É um dos caminhos mais fáceis de se encontrar. Então, quando nós olhamos para uma armadura de clave que não tem nenhum acidente, logo nós deduzimos. Está este hino, esta partitura, esta música, na tonalidade de Dó maior. Ou seja, ela está fundamentada em uma escala que iniciou no Dó maior. Que usou todas as notas dessa escala e todas as relações harmônicas dessa escala de Dó maior para compor um hino que está natural. Então, assim é fácil quando não tem nenhum acidente. E quando tem dois acidentes, ou três, ou quatro acidentes, seja sustento ou seja bemol. Um acidente fixo, o que está compondo a armadura de clave. Como identificar a tonalidade? A gente não tem uma escala formada, ou seja, está uma distribuição de notas como o nosso hino. Não tem uma escala, quando nós identificamos aquela escala, é Ré maior, porque começou no Ré. De Ré a Ré, com dois sustenidos, Ré maior. Muito fácil de identificar. Mas quando há só uma composição de notas e o acidente fixo, seja na armadura de clave, como identificar? Vamos aprender a regra? No sustenido, nós olhamos o último sustenido da composição e jogamos uma nota acima dele. O primeiro sustenido que nós conhecemos foi o Vá. O segundo sustenido que nós conhecemos foi o Dó. E o terceiro sustenido que nós conhecemos foi o Sol. Então, para isso, para nós fazer essa regra, precisamos saber a ordem dos sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ou seja, o primeiro sustenido é o Fá. Quando aparece dois é Fá, Dó. Três, Fá, Dó, Sol. Quatro, Fá, Dó, Sol, Ré. Cinco, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Seis, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Sete, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ou seja, nós sabemos a sequência que os acidentes sustenidos na composição da armadura de clave. Então, nós sabemos que o Fá é o primeiro, Dó é o segundo, Sol é o terceiro. O último sustenido que apareceu aqui nessa armadura de clave foi o Sol. Nós jogamos uma nota acima do último sustenido. É Sol. Então, a composição que está em três sustenidos está em Lá Maior. A escala de Lá Maior tem três sustenidos. Então, nós olhamos para o hino, não vemos a escala, mas olhando para a armadura de clave, olhando o que tem desse sustenido, Fá, Dó, Sol, o último sustenido foi o Sol. Nós jogamos uma nota acima dele. Essa é a tonalidade. Esse é o tom que foi a base para compor aquele hino, aquela partitura, aquela música. E os memórios? Qual que é a regra para nós identificarmos a tonalidade dos memórios? Simples, fácil. Olhamos a armadura de clave, identificamos qual é o penúltimo memó. Não o último memó, o penúltimo memó. Essa é a tonalidade da música. Lembrando, qual é a sequência que os memórios aparecem? Sim, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Já percebeu? É a sequência do sustenido mais invertido. Sustenido, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, memó, Sim, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. É a sequência do sustenido dos memórios que são invertidas. Vai aparecer no sustenido. Fá, depois Fá, Dó, Fá, Dó, Sol, Fá, Dó, Sol, Ré, Fá, Dó, Sol, Ré, Labi, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Dó, Sol, Ré, Ré, Lá, лю, Si. E assim é fácil nós memorizar Muito bem Então os bemolos nós sabemos que a sequência é si, mi Vai lá, si, mi O mi foi o último bemol que apareceu Qual que é o penúltimo? Si Então esta composição, este hino Está em si bemol maior Porque si bemol maior Porque o si é bemol Então devemos identificar essa nota como si bemol maior A tonalidade, o tom que é esta música Não estamos vendo a mesma escala Se torrermos a uma si Assim ficaria fácil identificar Estamos vendo uma composição, um hino, uma música Que foi composta na base de si bemol maior O tom, nota ao qual deu base para a formação de uma escala E a composição de uma música Esta é a tonalidade Então memorizou, fácil Vamos seguir avante